Tô sem dinheiro e agora? Comprar colete? Comprar colete? Comprei colete Vamo fundo Vamo fundo Ó, se não for fundo e se não for escuro eu não sei de mais nada É isso, mas só tem isso mesmo Não sabe onde haver? Ah, sei, sei É fundo, escuro e varanda Varanda, sabe varanda também? Vai 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 vai, não para não, não para não Não sei se é não para Vai 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 Tem ele, tem ele Tem bomb também Puxei ele Ai meu Deus Não para, não para no meio gente Nunca para nesse meio aqui Matei, matei um, matei um, meu Deus Caralho, não consigo subir, costa, costa Fundo, 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 fundo Tá dentro do bunker, dentro do bunker Tira a cara, tira a cara, tira a cara Deixa vir, deixa vir pessoalinha Vamo ver quem é melhor na pessoalinha então Tem base CT, tem base CT, morreu, morreu, boa dude Tá só o bunker agora Eu pulei na sua frente, mas não te dá o direito de me atirar Tá sim, tá sim Já era, bunker, bunker Vamo comer ele na faca, vamo comer ele na faca Nossa, paraca Caralho, mano Uma bolete E aí, P90, bora O cara fica caguetando até quanto de dinheiro que eu tenho P90 P90 escuro, vai 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 vai, não para hein gente, não para, não para Não para, tá Não para, não para, não para não Não para por nada, mesmo se estiver cego continua andando É, continua andando Só não sai atirando nem do outro para não dar até cá Vai 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 vai, pode de luz Tem um lá no fundo, tem um lá na janelinha Morri? Não, morri não Tem porta, tem porta, tem porta Tô plantando, tô plantando Não tem ninguém Plantei, 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 boa Boa time, boa time Meu Deus GG Tô perdidíssimo Chica não Lud, é só jogar umas duas aqui que você não se perde nunca mais Entrou escuro baixo, entrou escuro baixo Ah, eu ia dar um choque O ultimo deu escuro baixo O chat deve tá assim, para que atira andando Ah, tá caixa gorda, pegou P90 escuro baixo Isso ai é o descuro já Entrou escuro baixo Entrou escuro baixo Drill Tá caixa gorda lá no meio É filho, eu vejo que tá na minha QQ né Não tem mais como saber Quase morri com a bomba Sabia que a bomba dava TK não Tô rodando um TK linda Ioninha dando pau até no CS hein Ioninha Vai 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 P90 B de novo, foda-se Foda-se Vamos lá Eu tô com a bomba tá Vem 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 Ionas de Zumi e eu já dá pau e inscritos Vixi Salou que ia dar um pau e inscritos do Desunião Ah, eu vou levar Foda-se Isaac Newton sempre compra essa arminha AII Carro caro tem Ai! Tem que ter naquele main ali. Tem carro, tem carro, tem carro. Boa, Lud! Boa, Lud! Planta essa porra, vai, vai. Cinco, cinco, Lud. Cinco aí, clica e segura. Boa, garoto. Boa, Lud, bora bugar o mapa. Boa, Lud! Não, vamos bugar na base, na próxima deles. Vamos bugar todo mundo junto na próxima. Só tem um, só tem um. Lud, vai ali pra aquele carro que tá na sua frente à esquerda. Isso. Vai virar e olhar pra trás. Tem a Ioninha, olha o escuro e você vai ali na minha janela. Mas eu não morro com a bomba daqui, não? Morre, mano. Mas fica olhando com a mira lá na janela. Agora é hora de correr, corre. Ó, tem uma cara no chão. Boa, Lud! Caralho, Lud! Cinco barra zero, moleque. Tem um global aqui e nem sabia. Quem quer P90? Eu quero, eu quero. Eu passo pra ele. Ah, nem voce. Bora fundo, bora fundo, bora fundo. Nossa, eu não vou me segurar pra dar um PK no PK. Vamo, 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 vamo. Se o cara tiver de alto, o cara vai matar. Não para, Lud. Aqui, 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 que que tem? Ó, tem uma arma aqui na esquina do fundo. Peguei. Fui em trama, em trama. Vou plantar essa porra. Foda-se. Não troca, tira o meio, só passa. E aqui, eu fico aqui agora? Eu fico aqui agora? Ah, agora é só aguardar. Tem que olhar fundo, tem que olhar varanda e tem que olhar base CT. Ah, varanda, tem um varanda, tem um varanda. Ai, vou pegar ele por trás aqui. Boa time. Caralho, aqui a gente tem o melhor time do Brasil já. Vai ganhar o próximo mundial aí, mano. Próximo Major é nosso. Eu quero que o Patife compre uma AWP pra dropar pra mim. Deixa a skill toda pro Ludger. Eu sei que ele já tá roubando. Lud, Lud, Lud. Lud, compra uma AWP aí, mano. B4, 5. B4, 5. Aí, aperta G. Aperta 1 e G. Aperta 1 e G. Tô indo fundo com o Pedro, mas vai dar merda isso aqui. Pedro, não para, Pedro. Ah, mano, eu tô muito mal. Morreu, morreu, morreu. Pro baixo, tem 90. Mano! Me de vida. Nossa, tá me tirando, tá me tirando. Tá me tirando, velho. Passei que nem touro, passei que nem boi lotado. Alguém dá cover aí, base CT. Cover, base CT. Volta, volta. Nossa, eu nunca mais jogo de AWP hoje. Mal demais. Mano, eu mudei minha sensibilidade. Eu não lembro quanto que era antes, velho. Eu tô jogando igual um idiota. Vou ficar aqui. Tô segurando a varanda, pode deixar. Tá. Ah, tem, tem, tem ali, tem ali, Pedro. Configuração de jogo, configuração de teclado e mouse. A gente tá um pouquinho mais alta. Olha, tem até umas fumaça aqui, tem um bagulho todo. Moça, morreu, que eu não vi. Nossa, mano. Tá vindo fundo, tá vindo fundo, Pedro. Eu fui ver a minha granadinha, eu levei um balaço. Tá furo, tá furo. Ah, me pegou, tá de AWP. Defusão, defusão. Porra. Defusão não, saiu correndo, saiu correndo. Ele tá sem kit, ele tá sem kit. Se fudeu vai perder a AWP ainda. Se fudeu, ele ainda perdeu a AWP, mano. Caralho. Perdeu o Drizar no meio, vai de AWP. Deixa eu ver, deixa eu ver essa AWP aí, Pati. Olha que bonita que ela é. 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 Olha que bonita que a gente vai fazer. É um cuzão, mano. Deixa eu estrear, porra. Não, só ia ver devolver, mano. Porra. Essa flash aqui. Eu te dou, sabe que eu sempre dou as AWP? Nunca, nunca segura. Pra onde? Tão parando aqui, não é pra parar, não é pra ir embora. Não para, não para, não para, vai, vai, vai. Não, em geral não para, mas aí quando eu to de AWP olhando a porta tem que dar uma paradinha. Morre pra Tiff, morre pra Tiff, morre pra Tiff. Fome. Morre pra Tiff, morre pra Tiff. Fica na cola que eu vou morrer já já. Fica na cola que eu vou morrer já já. Aqui, aqui, aqui no meio tem. Morre pra Tiff, morre pra Tiff, morre pra Tiff, morre pra Tiff. Tem varanda, tem varanda. Tem em cima e tem embaixo. Tem em cima e tem embaixo. Tem em cima e tem embaixo. Ai, estou levando tiro. O cara me morreu pela fumaça, velho. Não, não, morre pra Tiff. Morre pra Tiff, não morre pra Tiff, não morre pra Tiff. Morre pra Tiff, não morreu. Já morri, já morri. Já morri, já morri. O Patiff não morreu, mano. Ah, morri depois do Drizzy, perdi o Dragolor. O cara vai pegar o meu Dragolor. Tô muito ativado. E aí, olha, pula pro fogo. É emocionante. Se ele matar o Isaac Newton e o... Nossa, achei alguém pior do que eu na OP hoje. Boa, Pedro. Nunca critiquei. Pega a Dragolor aí, Oninha. Na esquerda aí. Olha aí, na esquerda. Subi na rampa. Olha que bonita essa Dragolor que eu tenho. Deixa eu ver. Dropa aí, Pedro. Deixa eu ver. Deixa eu ver daí. Você tá na minha frente. Eu sou muito cuzão, mano. Enfia no cu também essa porra. Eu tenho a minha aqui, Azimov. Eu tenho a minha aqui, Azimov laranja. Muito mais bonita. Azimov do Drizzy, filho. Se bater uma água ali, descasca tudo. Já tá na pindeira. Ó, passou um só B, mano. Vai meio e sobe B. Vai escuro, vai escuro B, vai escuro B. Ah, morri. Escuro B, escuro B. Volta, volta, vai escuro B. Volta, azul. Volta, azul. Escuro B, vamo, 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 vamo. Porra. Ah, deixa o idiota morrer lá. Ele acha que Dragon Lore é Jesus Cristo. Nossa, errei. Entrei B. Tá smokado aqui. Errei de novo. Ioni, até avançou no varanda aí, Ioni. Nossa, eu tô como? Tô emocionado. Toma pra Tiff, toma pra Tiff. Não, mas quem que tá lá nas costas? O Pedro. Pedro, atrás já tem. Mas a Dragon Lore é bonita, hein. Bonita demais. Olha escuro pra Tiff. Ué, como assim? Oi? Não, não pegou, pegou no barril. Driss, 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 escuro. Ali, olha o tiro no barril, tá vendo aí? Susto, filha da puta! Eu pensei que eu ia morrer. Desculpa, Fabio. Eu não imaginava que eu ia ser testes. Ai, tá base a ser tedial, Pedro. Vai ser tedial. Não dá cara na porta. É, saímos aí já. Pedrão, vai ter que ajudar o Pedrão. Porra, bomba plantada. E o Pedro andando no chão no fundo. Eu não acredito, Pedro. Não vai perguntar qual que ele defusa a bomba. Ele vai matar o Batif e defusa a bomba. Não, ó. Tá base... Mira, mira, Pedro. Aqui ele vai dar cara, Pedro. Vai, Pedro. Mano, tem uma parada, eu tava vendo a live do Silvão ontem, mano. Ele olha pra baixo e a granada vai pra cima, velho. Que porra é essa, cara? Ele é muito rápido, mano. Ele é muito rápido. Ele olha pra baixo e a granada vai pra cima. O tempo de reação do Silvio é muito curto, mano. Então, ele põe o mouse pra cima, joga e abaixa. É muito assustador isso. Pra onde que a gente vai, pra onde que a gente vai. Pra onde que a gente vai, pra onde que a gente vai. Viu, galera? É assim, ó. O Pedro não vai morrer nem fudendo com a Dragon Lore agora, né? Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Tô na espera, tô na espreita dele pra dropar. Olha. Olha as costas aí, olha, olha o... Tá lá, lá lá em cima tem. Vai, Paty, vai, Paty. Essas imóveis são muito bonitas, né, Paty? Embaixo também tem. Ali na base. Ai, levei um balaço. Gente, não dá pra ficar parada aí, não, gente. Aqui tem que puxar, tio. Vamos, vamos, vamos. Não sei, mano. Todo mundo parou. Nossa, menos 70, menos 70 a base 70. Boa, Paty. Nossa. Dentro do bomba, dentro do bomba. Boa, gente. É isso aí, o time dos Fallen. Boa, caralho. Ó, pulou bunker, pulou bunker, pulou bunker. Olha isso. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Ô, time. Ó, só tem Fallen nesse time, cuzão. Só tem Fallen só, viado. Ih, Paty, esquece, Paty. Iona só quer Fallen. Vai, Leoninha, pega a varanda. A varanda? Não vara mais. Vai, vai, Leoninha. Vai, Leoninha. Vai, Leoninha. Come ele, Leoninha. Come ele, Leoninha. E pega a Dragon Lord do Pedro ali pra humilhar ele. Cadê a Dragon Lord do Pedro? Ih, tá ali tá no bomba. Tá ali, tá no bomba. Tá ali, ó. Tá lá, foda-se. Ai, tá no bunker, tá no bunker. Ihhh, se jogou. Que burro. Ele jogou a outra fora. Ai meu cú, mano. Hum, não deu. Tomou, tomou, velho. Foi 2B, vamo fundo. Bora, 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 bora. Ô, Dries, quer Alpi? Dá essa K aí. Dá essa K, dá essa K. O cara joga a flash mais tática do Brasil, né mano? Olha, mano, eu boto a cara e morro, velho. Mas você não pode botar a cara, chama a WP ali, mano. Ué, mas não é no ruxa sem parar, velho? Eu tomo a ruxa sem parar. Tem carro, tem carro. Hum, tem carro, velho. O cara me cegou, like a bossa. Tinha a carro aí, cuidado, tio. Ah, tava bem pra caralho. Vai tomar no cú. Tá tranquilo, Luigi, tá bem ainda. Costa, 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 costa. Pulou, pulou bunker, pulou bunker. Pedro Foster, meu Deus. O Pedro é muito... O Pedro é muito matado, né mano? Gosta, gosta, ele vai lá e mira no bombe. Ele vai... Gosta, gosta, Pedro. Ele vai lá e mira no bombe e sai correndo. Bora ruxar, bê, bora estourar, bê, bora, bora. Eu tô de pelo reto, tô de pelo reto, tô de pelo reto. Vai, 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 eu vou ficar meio aqui, vou pescar. Pô, os cara perguntando se eu não tenho skin. Eu não tenho nem skill nessa porra que eu tenho, mano. Pelo amor de Deus, né. Eu também não tenho skill não, Lugera. Sou pratinha, mano. Olha isso. Olha esse jogo, mano. Que porra é essa, cara? Vai não, vai dar ruim, mano. Vai dar ruim, mano. Vai dar ruim o que? Aqui é bem nojenta, caralho. Avançaram varanda e pegou minha Dragon Lore. Devolve. Planta azul, planta azul, planta azul. Devolve, Roberto. Planta, planta, Pedro. Vai, azul! Caralho. Ele tá emocionado. Não dá, mano. O cara pegou a Dragon Lore, toca a Dragon Lore. Ele vai matar todo mundo. Ele vai matar todo mundo. Ele vai matar todo mundo sozinho. Você viu? Você viu? Nossa. Ele tá estrifando pra pegar bait. Vai, Euninha. Vai, Euninha. Vai, Euninha. Só você, Euninha. Um de cada lado, Euninha. Fica quieto, Euninha. Deixa ele desarmar. Ah, gente. Porra, a gente tá 8x0, hein. Você deu o poder pra Dragon Lore é o poder, velho. Puta, que merda. Não, não dá. O cara pega Dragon Lore, velho. Ele fica mais confiante que o Batman, mano. Ele sai rodando, jogando faca. Ele sai arremessando faca. Mano, eu achei que a gente ia ganhar de zero. Tá 8x2. Os caras vão dar o come back, hein, mano. É, mano. Os caras tão nos come back ali. Fair não, velho. Porra. É, puxei a Alpe de novo. Vou colocar minha casinha aqui, porque ela tá iluminada essa aqui, viu. Matou o Rode. Essa próxima vai ter que ser a Echo, hein, tio. Vai fundo, vai fundo. Vamos fundo de novo? Nossa. Beleza. Boa, Euninha. Boa, Euninha. Levei um, levei um. Vamos, vamos, vamos. Já tô abrindo fundo aqui. Foi mal, Deus. Porra, Euninha. Não, Euninha. Agora vai ter que me dar essa Alpe aí. Tem Alpe fundo, tem Alpe fundo. Tô vindo Alpe, não sei se... Tem não, tem não, tem não. Tem smoke aqui, eu tenho smoke aqui. Smoke ali no meio, ó. Só bate ali na parede. Smoke aqui na minha frente. Boa. Ai, foi mal. Nossa, foi linda essa smoke. Vai, vem, é só plantar, só plantar. Ih, tem varanda. Eu tô fundo, velho. Eu tô olhando fundo. Ah, é a minha Dragon Lore, velho. É aonde? É aonde? Lá na varanda. Atira automática, né, mano? Pô, pegou. Pega a Dragon Lore. E pegou a Dragon Lore, fodeu. Dragon Lore passou pra outro. Ai, negou pra vir no fundo mesmo. Porra, não dá. Tem base CT, tem base CT. Tem dois, tem dois, tem dois. Tem dois na varanda, dois na varanda. Base CT, base CT. Dois, dois varandas. Dois varandas, dois varandas. Os dois são varandas. Me diz, como que não morre essa fraga? Pronto. Que, menino? Ele vai correr com a Dragon Lore. Ah, eu vou morrer! Ah! Ah! Nossa, um de vida, moleque! Caralho, esconde esse bunker, ele não sai daí nunca mais. Mano, que arma que eu compro? Eu vou de Akkadio. Você continua de P90? A arma é que o seu coração mandar. Eu vou continuar de P90. Vamos onde agora? Fundo? Vamos fundo, vamos fundo, vamos fundo. Vamos fundo, vamos fundo. Eu até fazia o menino atirar em mim de novo. Ela ficou piedadinha. Oi, estão batendo fotos do céu pra mim. Vai dar merda, eu vou levar uma AWP na cara. Dessa vez eu não tenho smoke não, hein. Tem base CT. Tem base CT. Opa, op, op, op. Não para aí, Amarelo. Só atravessa, vai. Essa, mano. Tem um em cima e um embaixo. Tô plantando. É caralho, é caralho. Nossa. Caralho. Boi unir. Não. Tem outro embaixo, tem outro embaixo. Patife, é contigo, brilha. 1v4. Tá entrando, já rushou, já rushou. Essa arma tá aí, essa arma tá aí. É hora de brilhar. Agora vai pro fundo do Patife. Agora vai pro fundo do Patife. Eu não dei pro seu quanto é aberto. Troca a faca, troca a faca. Troca a faca, troca a faca. Cadê o cara tá? Ele jogou pra cima e queria pegar na boca, ele meteu o pé e foi guardar. Calma aí o tempo não. Opa, Tiff. Brilhou demais, moleque. Bate aqui. Caralho, aqui ó. Tô, 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 tô. Valeu. Tá de arro. Ih, ó. Você falou da minha arma, Ioninha? Mas olha isso aqui, ó. Tá judiado, tá judiado. Esse aqui tem até um silver tape colado ali, ó. Tá judiado, tá judiado. Tá judiado assim, velho. Tá só o perrego. O Driss saca a bomba, né, Driss? Andesivo já tá desgrudando. Carcata, né, Driss? Ah, mano. O cara rushou. Tem bunker, tem bunker. Ai, ai. Aqui no, 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 no buraco ali no banco. A minha Dragon Lord tá desgastada, galera. Olha, mano. Volta, 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 volta. Vamos matar ele, vamos matar ele. Não dá pra pegar bunker não, mano. Dá pra pegar bunker não, mano. É o Iona, caralho. Nossa, esse aí não funcionou. Caralho. Caralho. Olha, não tem ninguém na mesa. Meu Deus, cara. Tá com duro epóxi dessa alva aí. Olha isso, olha as merdinhas. Tô indo, tô indo. Visualiza ela aí, Lívia. Aperta a F, aperta a F daqui. Tô indo, Pedro. Segura. O Pati pegou uma Dragon Lord sem ter borda recheada. Tá, não. Ele atirou porque ele é o Drizzi. Eu atirei porque eu achei que ia ter um cara ali porque a Dragon Lord me disse. Mas ela mentiu. Dragon Lord me trai. É que ela tá tão velha que ela tá meio doida, tadinha. Tira a cara, Pedro. Tira a cara, Pedro. Tira a cara, Pedro. Tira a cara, Pedro. Porra, Pedro. Pra ele tirar a cara, acabou. O Pia tava filmando o cara ali. Puxou a câmera, deu o escopo. Tava de pulse, mano. Parece gente boa, mano. Vamos ver o porra. Pior que o Drizzi. O Drizzi vai na brincadeira. Pelo menos a gente finge que... Boa, Drizzi. Tá tudo certo. Viu? É pra tirar a fotinha pra vocês. Ah, mano. Já morreu um aqui, mano. Esse Betão tá chato, mano. O Betão tá foda. Ó, entrou um escuro baixo. Ele tá me perseguindo, mano. Ah, peguei o Betão. Não, não. Peguei o Betão. Dá a volta, dá a volta, gente. Tem varanda, tem varanda, tem varanda. Calma, calma. Errou. 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 Aí, aí. Boa, boa. Eles não sabem nem... Que medo, mano. Está livre, hein. Ah, tá vindo varanda, tá vindo varanda. Varanda, 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 varanda. UiHe u Valeeeke. Vai, vai, tá. Varanda aí. Vai tá varanda aí, Ludy. Aí Ludy, pega aí, Ludy. Varanda mesmo? Aí Ludy. Jegoui , tá não, tá não. Ih... Pegou nas costas porque eu vi o caldo drivinho. Porque o C4 tá lá, prego o C4 tá lá. o C4 e a alpê. Aí ouninha. A uninha vai brilhar. Ó, vamo ver oPO yoninho dando o pau. O Uninho até brilhou Tava na caixa Joga a AK nele e sai correndo Meu Deus, tá de Rask Vai, Uninha Ele vai lá ficar deslumbrado com a tua AK Vai falar, caralho, tem uma AK aqui, pessoal Eu não vi Eu tô pro fundo, Yona Moleque, tá chegando Embaixo, Yona Eu não emocionei, Yona, é campeonato brasileiro Ele tá aí embaixo, Yoni Eita, porra Eita, VAC, moleque É VAC, é VAC Meu Deus, o que foi isso É VAC, mano, não dá pra quicar o Yona não, velho Ah, eu comprei, porra Ih, não dá pra quicar o Yona não Passou dois, três Nossa, o flash, pessoal Olha que tem alguém na atleta da caixa no cantinho ali Fui que fui Ah, perdi a Dragon Lore já Baranda Ah, mano Ah, mano Ah, mano, eu não tô rei Nossa, sério Eu errei dois tiros com a Dragon Lore Nossa, e quatro, caiu Baranda Tem duas Dragon Lore no time dos caras agora Agora fodeu Peguei uma arma aqui Que eu acho que eu peguei errado Boa não, Ludi, essa é boa Essa é boa Eu tô preso Por que eu tô preso, caralho Tá todo mundo indo embora, né O que eu tô fazendo aqui Nossa, o cara tá com a Dragon Lore Será que a Z-Mov ganha, Driz? Vai, Driz Mostra o valor da Z-Mov, Driz Boa, Driz A Z-Mov venceu Não vai vencer a Dragon Lore não, velho Boa, Driz É que é a Dragon Lore Joga essa arma feia sua embora Atrás, Driz Atrás de mim, ali Vindo da varanda Varanda, varanda Mano, eu tô muito perdido Meu Deus Driz, pegou a bomba? Ah, você não pegou a bomba Passou Peguei não Sai de Em segundos, velho Em segundos, Driz Ele vai correr, vai e salva Eu não vou lá perder meu Dragon Lore não Deixa ele ganhar um roundzinho, mano Jogando nesse Driz é muito Aí Boa Eita, porra Esse cara aqui não tem noção de Não vai dar o que, porra Boa, porra O cara queria Dragon Lore, mano Eu acho que ele ia embora E deixou Dragon Lore pra mim Viu 13 barra 2 Porra, tava 5-0 Terminei 7-11 Oh, será que dá uma map Ah, tá, virou de lado Ah, que eu tenho skin É uma merda, mas eu tenho skin Deixa eu ver Ah, porra, bonitinha, velho Só existe skin que algumas pessoas não gostam Eu tô B, eu tô B, eu tô B Vou fazer aquele meu rush bizarro no meio Tô O que? Eu não sei o que eu tô Vai, vai fundo, vai fundo Ih, ficou um cara olhando meio Também no cu Ninguém, ninguém fundo Morreu Tem ninguém B, tem ninguém B Vai, 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 vai Vai, 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 vai Nossa, eu peguei um cara meio Isaac Newton morreu Tomou o HS Tem dois aqui vindo do fundo Nossa, tem os caras atrás Nossa, o Robertão Tomou o Pati, a gente vai pegar isso agora O Pati, Fri Bora, bora, bora Aqui, ó, o cara Tudo miado aí Tudo miado aí nas costas, Driz Vai, mata todo mundo, Driz Mata todo mundo, Driz Porra, eu fiquei parado Acho que os caras... O Pati vai pegar Ah, eu travei Eu também tô travando É, o servidor tá lagado Ah, não Não, eu ia matar o cara na faca, viado Se não fosse ser o meu mapa Eu soubeu sua vida, ele ia te matar Ah Não, eu aperto o Q pra dropar arma, não Porra, que lag, nossa, que lag, Fernão Bora Dizerte, eu tenho revolver Dizerte, eu tenho uma skinzinha feia aqui Fudiado Eu tenho P90, porra Biu Biu Eu botei esse service que o Driz arruma aí do Paraguai Ah, morri no meio Tinha dois meios ali Nossa Eu tô comprando umas três e tem idiota, mano Esse é meu problema no CS Eu não consigo manter um padrão Eu começo a jogar que nem um idiota depois de um tempo Ih, aqui é P90 de cruzadinha P90 cruzadinha Nossa Quem cruzou aqui foi o Pedro Aí, Driz, aí, Driz Ó, bobão Ó, tá aqui virando do buraco aqui de Jesus Ah, Driz É, eles aí, nossa Ó, Iona com revolver, mano Iona matou o cara de revolver, viado Cê tá me tirando Arretada, filho, no peito, esse revolver aqui Puta que pariu Deu três tiros de revolver no maluco Cadê esse outro? Vai O cara veio aqui só pra pegar a Jiggle do Pedro Será que ele pegou a C4? Jiggle, Jiggle, Jiggle Vamos ver, vamos ver Fica aí, Iona, você Olha, eu nem aquecendo a arma Essa é engraçada Aí, ó, tá valendo Tá valendo Tá valendo Tá, tá Nossa Meu Deus Caralho Não, essa skin aí eu tirei na caixa, galera Ô, 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 Patife Mostra aquele bug da base CT pro Lud Ah, é, o Lud Vem rápido Lud, Lud, Lud Cadê ele? Tá perto? Eu tô aqui Vem aqui, ó Vem aqui nesse cantinho aqui, ó Nesse cantinho que eu tô orando aqui, tá vendo? Tá, tô no cantinho Chega nele, encosta de costas nele e agacha Vira pra gente, vira pra gente, agacha Vem, 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 Driss, ajuda aqui, caralho Vem, Iona, vem, Iona Aí, aí, isso Chupa, mais Assim, Lud Tá gostoso Beleza, aí, Silvão Que diabos Ai, o cara no meio aqui, ó, invadiu o meio Matei Ô, mano, os caras são muito bem Ô, a primeira vez que o Silvio fez isso em mim, velho Veio o 5, mano Tá e meio Não sei quem é o roxinho, mas tá meio Foda-se Os 5 passaram por aqui Volta, volta, volta Prendi o deu, prendi o deu, porra Tá todo mundo aqui Mentira, nem vi se tem alguém ali Eu só tava com medo mesmo É, boa, acabou Tomar no cu, vocês Ó, galera, fica de olho no Twitter Que a gente vai lançar mais desafio pros inscritos aí Pra vocês poderem jogar com a gente, beleza? Porque é divertido Um beijo Foi